Música O chefe bancário da CUNTO, Olinda Gutiérrez, afirma que recebe apoio do governo da Cian ligado ao interesse nacional no processo de desenvolvimento do Timor-Leste. Música A oposição é a oposição, mas a oposição é o apoio do governo da Cian e a loron ida fulanzoilum. Adereto simenis, jamur santus, jemen.